Muito bem, voltando agora, na última vez o vídeo foi bem curtinho porque eu tinha um compromisso para fazer E nesse aqui eu vou tentar compensar, agora é a armadilha idiota do Bill Vamos tentar passar dela de primeira, tentar né Toma, peguei você Troca O que aconteceu? É mais uma armadilha idiota do Bill Essa, geladeira, pode ser o contrapeso Ok Aqui é meio complicado por causa do balanço da arma Vou tentar passar de primeira, se eu não conseguir de primeira eu vou de segunda Bora meu filho, saca o revólver Joel Merda, estão vindo Joel Calma Calma Vai, 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 vai Calma garoto O mais difícil eu vou empender Eu acho que foi, foi Droga! Tudo bem? É! Você consegue. Tudo bem. Vamo lá, vamo lá. Que droga! Vamos! Não tá cortando! Vamos! Droga! Eles estão chegando! Vem se bateu, filho da puta! Solta seu filho da puta! É muito bom! Ai, que droga! Eles estão chegando! Acho que é bem no inferno, né? Não! 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 Eu preciso de ajuda aqui! Pronto. Foi. Acho que agora não tem mais como falhar não. Foi, foi. Foi. Joel, cuidado! Foi. 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 Muito bom! Foi! Bom que é minha! Só está em seis. Estranho, normalmente eu ficava com um trailer aqui. É só correr. Cara, foi por pouco. Ah, valeu pelo heroísmo e tal. Oh, Ellie. Ei, o que você... Joel? O que você está fazendo? Vira pra lá e fica de joelhos. Espera, fica calmo. Vira pra lá e fica de joelhos. Não força a barra. Fica calmo. Tem alguma mordida? Não. Alguma coisa brotando? Não, droga. Eu estou limpo. Se eu vir algum vasmo... Para! Filha da puta! Terminou? Se eu terminei... Vocês entram na minha casa, detonam as armadilhas, quase quebram o meu braço bom. Quem é essa pirralha? O que ela está fazendo? Quem eu sou não é da sua conta. Estamos aqui porque você deve favores ao Joel. Pode começar tirando isso. Eu devo favores ao Joel. Isso é piada. Eu vou ser direto. Preciso de um carro. É piada mesmo. Joel precisa de carro. Bom, se eu tivesse um carro, que é claro, eu não tenho, por que eu daria ele pra você? Hã? Claro, Joel. Vai em frente. Pega meu carro. Aproveite. Pegue comida também. Olhando você, parece que precisa de uma dieta. Escuta aqui, sua merdinha. Foda-se! Você me algemou! Eu preciso que você fique quieta. Tá bem? Qualquer favor que você pense que eu devo não vale tanto. Na verdade, Bill, vale sim. Não importa, porque eu não tenho um carro funcionando. Mas tem algum na cidade. Peças. Tem peças na cidade. Significa que poderia consertar um. Está bem. Eu vou fazer isso. Vou precisar de alguns materiais. Estão do outro lado da cidade. Você me ajuda a buscar eles. E talvez eu possa montar alguma coisa que funcione. Mas depois disso, não te devo nada. Tudo bem. Acho que vamos morrer em alguns dias mesmo. Beleza. Vamos lá. A cidade inteira está cheia de armadilhas. Não me percam de vista. Seria difícil. Para com isso. Zonda ele por ele ser... Gordo. Tá certo. Peguem todos os materiais que quiserem ou que possam ser úteis. Obrigado. Ellie, veja se tem algo que possamos usar. Tudo bem. Engraçado eu ter ficado com seis tiros porque normalmente ali não estava contando os tiros. E... Ai... De falar esse jogo, às vezes pega umas... umas sacanagens. Faca melhorada. Aguenta um impacto a mais. É estranho. Muito estranho. Olha. Não. Não existe lá, porque... tem minhas dormências. Tem minhas dormências. Devemos ainda. Entrenos. Tem minhas dormências. É. Tem minhas dormências. Tem minhas dormências. Vamos lá então, eu não estou conseguindo fazer mais faca mas não tem importância não, mas será que tiraram? O Bob Fischer acho que é um campeão de xadrez, alguma coisa assim, para quem não sabe Só fique comigo Não acredito que você concordou com essa palhaçada, mas você deveria ter deixado eles para trás Vou dar uma olhada por aqui Lá não tem nada útil Vai em frente, pegue o que quiser Obrigado 25 Próximo eu vou botar em máximo de energia Pelo menos ele aguenta umas pancadas a mais, porque no modo punitivo Em que problema você se meteu? Onde está a Tess? É um trabalho, só uma entrega O que vai entregar? É essa pirralha? Haha, foda-se também Ele gostou dela Espero que você saiba o que está fazendo Esse cara está brincando Para onde vamos Bill? Meu outro esconderijo Está mais fraco que não Espera ai, achei que a gente ia consertar um carro Nós? Bill, só... Como eu disse Precisamos de coisas do outro lado da cidade Eu nunca vou para esse lado Porque está cheio de infectados Vamos precisar de mais armas Vamos Bora meu filho Nossa, uma faca aqui que está me Me estorvando Era para eu ter pelo menos três aqui Shhh Tem uma aqui dentro Você não respondeu a minha pergunta sobre a Tess Achei que vocês eram inseparáveis Está ocupada É, claro Ocupada Parece... Tem... Problemas no paraíso É alguma coisa assim Tá bom Vamos lá E... Por que você não conserta um desses carros? Nossa, você é um gênio Todo esse tempo Eu nunca pensei em consertar um desses carros Ah, tá Não seja babaca Os pneus estão podres e as baterias mortas Ah, você terminou? Não quero nem pensar em como os motores estão por dentro Só os militares fazem baterias mortas Que... Troca! Infectados! Aponte e atiram Não, não morreu ninguém Ai, que vacilo Oh, já pegaram alguém Nossa Nossa Como é ele? Vai, Biu Matar ele? Oh, já pegaram alguém Ah Não... Não... Vai, Biu Mata ele Vai, Biu Não dá uma manição pra matar esse bicho não Olha ele matou Que bom hein Bill Ali tem um pingente vagalume Bem tocadinho Ai ruim de mira Ruim de mira Foi Alex Raymond Vincent Só pegar mais um tijolo aqui Que tijolo é Tijolo é ouro Tijolo, garrafa Rei dos tijolos Você escolheu um lugar e tanto pra morar Por pior que sejam, pelo menos essas coisas imprevisíveis As pessoas normais aqui me dão medo Você deveria entender O que é isso? Nada Acha que esse portão segura eles? Eu tranquei, eles não têm a chave Vamos por aqui Bom, é aqui Você, não toque em nada E você, feche a porta Coragem Ah, ah Que? Preciso de uma arma Não, não precisa Joel Eu me viro Sozinha Não Olha Fica aqui Certo Eu vou ficar esperando vocês dois me matarem Esse é o pior trabalho que você já aceitou Tá lá em cima Como é que até stopou essa missão suicida? Foi ideia dela É? Bom, então ela não é tão inteligente como eu pensava Mas, que se dane Sério, você tem que levar essa menina de volta Eu não posso levar ela de volta Então manda ela passear, procurar seu caminho Eu vou te contar uma história Era uma vez Uma pessoa de quem eu gostava Ah, um parceiro Alguém que eu precisava proteger E nesse mundo, isso só serve pra uma coisa Matar você Então sabe o que eu fiz? Eu me toquei E percebi que tenho que ficar sozinho E olha, não é assim Bobagem É assim, sim Ei O que eu disse quando descemos a escada? O que eu disse? Eu só tô arrumando as suas revistas Não Mexa Que droga Se você continuar bancando a babá por muito tempo Vai acabar se dando mal Podemos continuar logo com isso Toma Agora vamos continuar Muito bem Antes de continuar eu tenho uma coisa pra mostrar Pessoal Brinquedinho novo da caixa Vou ler uma limpa aqui também Não dá uma limpa aqui 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 Vou botar só em alcance Pronto Acho que assim tá bom Ué, eu não botei não Temos escopetas e bombas O que vamos fazer com isso? A cada semana uma caravana militar passa pela cidade Acho que estão procurando suprimentos Ficaria surpreso com as coisas que eles deixam passar Enfim, há alguns meses Eles estavam passando e foram atacados por uma horta de infectados Eles cobriram todo o caminhão Ele foi direto pra lateral da escola Ainda está lá com a bateria Então pegamos a bateria e colocamos em outro carro Bingo Eu queria pegar ela, mas parecia perigoso com todos os infectados nessa parte da cidade Mas que cidade? Joel precisa de carro Se estiver danificada Não, esses caminhões são como tanques Ele está lá parado Pode funcionar Uau Que lugar legal Bom, se tem alguma coisa pra confessar Esse é o lugar Esse não é o confessionário É o meu quarto Tá, não vou tocar em nada Só Muito bem então Vamos que vamos Vamos lá Coragem Vamos zé O vídeo já está ficando muito longo Vou só fazer essa parte aqui Tá bom Ó Lincoln High School Pronto Vamos descobrir Cara, eu ainda tenho dúvidas se é onde eles estão aqui Se é Lincoln ou Nebraska É interiorzão mesmo Ah, cara Vamos, você não precisa ver essas coisas Já vi piores Depois desse portão é tudo novo pra mim Deixa comigo Aqui é o grande macetinho aqui da Ei, ei Vocês ouviram isso? Fiquem quietos Olha o malandro ali Ah não É o cadeado Esse macete aqui de você pôr a arma e passar Ah, eu tô achando que ele fez besteira Ah não, tá certo Ele dá a volta por ali Melhor coisa Que calma, furtivamente Gente Ele fica andando no meio, só que uma palha. Vamos aí. Um suplemento ali. Um suficiente para pegar ali. Bora, Viola. Espere, tem uma chave para esse cordão. Não podemos fazer barulho. Corredores! Calma, calma. Quer torcer para retornar. Aqui tem que tomar muito cuidado que os instaladores entram. Essa foi por pouco. A porta ali ficou aberta. Você não estava brincando sobre esse lugar, né? Não voltou a flecha. Maravilha. Vamos para cá. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Não posso ficar rascando isso não Poxa, eu tô aqui dentro, maluco Primeira vez que eu vejo o Staudon entrar aqui Ele já vai sair já Acho que é a primeira vez que eu vejo um clicker entrar aqui Aqui é o pingente de vagalume Não sei se que eu vejo aqui Não sei se que eu vejo aqui Não sei se que eu vejo aqui Não sei se que aconteceu ali Assim mesmo Aí sim, aí sim Você não estava brincando sobre esse lugar Não sei se queira Caralho Caralho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não quero dar munição nele. Vai, Bill. Mata ele. É isso aí, meu irmão. Se vocês me dessem uma arma, eu podia ajudar a matar esses desgraçados. Cala a boca, cala a boca. Está amarrada do outro lado. E se passarmos por aqui? Mas que droga. Joel, você decide. Cuidado. É claro. Você devia ter dado uma arma. Tem muito tempo. Tem mais desses instaladores dentro da casa. Aqui é tranquilo. Só passar no esquema da arma. Colando aqui depois eu... O capítulo vai ficar muito longo. Não tem nada aqui, né? A gente tem munição aqui. Nem vai ter essa... Moda punitiva. Não tem nada aqui. Vamos, vamos. Em pé. Subam no trailer e passem. Vamos ficar bem. Vamos, vamos. Quem deixou isso aqui? Você tem amigos na cidade? Não. Mas eu sei quem pode passar. A escola é do outro lado dessa casa. A escola é do outro lado dessa casa. Vamos entrar. Vamos ali. Tem nada, né? Tem nada, nada, nada. Tem nada, nada, nada. Vamos lá. Vamos olhar por aqui e ver se achou alguma coisa. Vamos lá. Nadinha, a punitiva é assim mesmo. Ah, não. Tem um diálogo extra aqui. Importante para a platina também. Assim que ele entrar aqui nessa parte aqui. Tem que ficar atento aqui. Para não perder o diálogo. Assim que eu entrar ele vai falar. Posso falar com você um minuto. Você tem um tempinho? Opa. O que? Eu... Eu só queria dizer que eu sinto muito. Sobre a Tess. Só isso. Eu não vou falar mais disso. Ali. Não se preocupe comigo. Vamos ver como está o Bill. Tá. Tranquilo. O quê? Me ajude com isso. Essa parte aqui. O que eu disse? Lá está o caminhão. Na frente da escola. Vem ali. Toma muito cuidado aqui. Porque as flechas daqui valem ouro. Tem um montão deles lá. Tente não fazer barulho. O que eu disse? Os pés perigosam. Eles andam de uma maneira muito... Eles andam de uma maneira muito... Eles andam meio zigzagueando. Eu não quero perder muita flecha aqui, não. Ah, meu irmão ele tacou ali, né? Ah, é uma piada, né? Parece uma piada de mau gosto. Tomei ele! Ele vai embora. Ah, meu irmão. Tire-se! 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 Ah, isso é um problema. Até que foi de boa. Preciso de uma garrafa. Que vai respawn a galera ali. Se tiver a garrafa... Não tem garrafa aqui, hein? Ele quebrou essa flecha. Vamos lá. Vou tentar fazer o macete que eu sempre faço aqui. Vou espalmar eles e vim correndo pro caminhão. E aí, corre, corre! 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 Nossa! Vamos lá... Vamos lá... Nossa! Nossa! Tá vendo o céu? Tem um montão deles lá. Tente não fazer barulho. Absurdo dos absurdos. Tem um montão deles. Olha aquele ali. Tá muito coelho lá. Não, cara! Só seb Antônio. Oh. Isso aqui quebrou. Pegou. Pegou, né? Tá muito no meu... Pegou. Pegou. Voltou. Pegou. Pegou. Ah, droga! Eu tomei um dano ali. Vou tentar ver se consigo fazer de novo, mas mudando a estratégia. Uma vergonha né cara, uma vergonha isso. Faço direitinho a parada para morrer ali. Tem um montão deles lá. Gente, não fazia barulho. Boa. O Bill. Ah viu Bill. Tem que parar na cana. Sai de cima de mim! Solte! Eu ia morrer. Obrigada. Relaxa. Mas essa aqui acho que ele dá um coice Vai! Corre! 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 Entrei a sua! Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. O jogo te recompensa quando você não gasta uma missão. Quando você gasta um ali no máximo, assim, quando não tem pra gastar. A flechada, não, não deu flechada aqui. Não morra lá em cima. Obrigada, Bill. Obrigada, Bill. Estamos bem. Só precisamos chegar até o capô do caminhão. Droga, estão trecadas. Vamos, vamos, vamos. Vamos pegar a bateria e vamos sair daqui. Joel! Isso não vai aguentar. Bill, rápido. Me ajuda aqui. Você já acabou aí? Vazio. O quê? A porra tá vazia. Gente! Viu pra onde? Hã? Bill, onde? Qualquer outro lugar. Começa a correr, vamos? O vídeo vai ficar um pouco longo, mas... O vídeo vai ficar um pouco longo, mas... Vamos. Vamos entrar por trás. Vocês dois, me sigam. Vou tirar a gente daqui. Corredores. Calma. Tenta fazer uma técnica que eu tenho aqui muito boa. O grande dessa técnica é que tem dois restauradores. Ela é boa, mas ela é muito imprevisível. Torcer pra dar certo. Já deu. Já deu. Já deu. Já deu. Vai chegar perto e eu só vou... Quero gastar molotov aqui, não. Eu só tô com um molotov. Não toca no controle. Não toca no controle. Não toca no controle. Não toca. Filho. Não. Não. Ah, eu devia ter respawnado. Não sei o que parece. Não, 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 não. Não voltou. Ah, melhor. Melhor fazer isso mesmo. Nossa, são dois cara. Ah, retornou. Vou cobrir o revólver aqui. Vou botar o bicho ali mesmo. Ali é só revólver mesmo. Ah, meu irmão. Que mentira. O bicho já tava arrebentado ali. O bicho já tava arrebentado ali. Ah, desde o início. Ali é só o tremendo. Ah, não. Não. Ah! 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 Cof! Ah! A primeira ali tava linda, foi descarregar a pistola, mas não vou de revolver, né? Caralho, tá vacilando aqui, agaroteando, tipo, ele dá um respawn sinistra aqui essa 12, que merda, ah caralho Nossa caralho, apareceu tudo ali pra mim Ai, olha, o que foi isso, cara? Ajuda-me! Sai, 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 sai No corredor, acho que passar pelas salas de alta Ai, voltou um só Ai, voltou só uma Ai, caralho Vou estirar aqui no segundo clique, não tô nem aí Legal, né? Me segue! Unsaga Frio! Não, no! Seu ganho licença coalista vaga Sua Matou? Matou Matou Vou colocar porra Mas voltou Matou 3 tiros Vou dar um revolver aqui mesmo Mais ágil Vai enfrentar o verme Me ajuda a abrir isso Ok, pronto? Outra vez Vamos Lá mais dá caminho Bloqueie a mão Não vai segurar isso por muito tempo Esse capítulo vai ficar longo mas Esse capítulo vai ficar longo mas Que nada Que nada Vai Vai Vamos Não Vamos 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 Sai! 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 Nossa! Tira nele! Tira nele! Tira de puxarinha! 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 Porra! Qual é o problema do grandão? Ele está infectado há muito tempo. Nós os chamamos de Baiacus. Baiacus? Tá, entendi. Eu vou só ter que usar isso aqui para dar o tiro no bicho aqui. Me dá um empurrão, Tio! Vamos lá, pessoal! Foi o melhor RNG que eu peguei do Baiacu foi o do. O Berme foi esse. Ok, vamos! Tio! 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 Nossa! Pega! Pega, Ju! Tive que dar um segundo tiro ali porque... Eu odeio essas coisas! Você pegou eles! Vamos lá! Puxa! Suba! Pronto! Uma porra do bicho e não pula, cara! Porra! 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 Só que os alvos fáceis aqui! Tem outra escada aqui! Puxa! Pronto! Pronto! Entra em casa agora! Acho que esse foi o maior capítulo aqui dessa. Ah, que ideia boa, hein? Bom, eu vou dar uma olhada nesse lado da casa. Bill. Alguém teve a mesma ideia. Roubaram minhas coisas. Bom, então qual é o plano B? Você devia agradecer por estar respirando. Esse era o plano A, B, C e o alfabeto inteiro. E diga pra Tess que ela pode pegar o trabalho... Não, meta a Tess nisso. Não tem nada a ver com... Nossa. Você conhece esse cara? Frank. E quem é o Frank? Era meu parceiro. Ele é o único idiota que usaria uma camisa assim. Ele tem mordidas. Aqui. E... Eu acho que eu não queria se transformar, então... É, eu acho que não. Ah, que se dane. Olhem o que eu achei. Tem um pouco de combustível. É a minha bateria? Esse filho da puta. Sai. Sai, fora. Nossa. A bateria esvaziou, mas... As células estão bem. E aí? E aí que se a gente empurrar e ligar o carro, o alternador carrega a bateria. Você acha isso? Olha, você queria um plano B. É o melhor que temos. O que vocês acham? Você dirija. A gente empurra. Eu vou pegar as coisas aqui e vou encerrar. O capítulo já ficou muito longo. O capítulo já ficou muito longo. Eu morri muitas vezes também. É uma boa ideia. Eu dou um toque. Olha, dá pra criar uma faca nova, hein. Deixa eu já criar a faca. Não, não. Vou deixar mais pra frente. Esse momento. Não tem mais nada. Acho que tem uns tiros aqui, né? Não. Calma aí. Eu voltei. Caramba. Isso aqui conta com uma platina. Você entregar o bilhete e depois pegar o bilhete. Isso é o que você pensou. Bom, vá se ferrar também, Frank. Seu idiota. Pronto pra ir? Vamos então. Falar com a Ellie, né? Vai ficar bem com isso? Tá bom, sem problema. Tá bom, sem problema. Tá fazendo um bom trabalho. Encerrando por aqui, então. Não vou deixar você na mão. Tá. Então é isso, rapaziada. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Fui. Até mais. Vamos lá.